opa tudo bem pessoal como é que tá tudo jóia vem aqui mostrar pra vocês tá é essa nossa receitas com mais de 500 cardápio é isso mesmo e pra quem quer esse tipo de receita pra você que tem um problema de diabetes um a gente sabe muito bem que não tem como curar mas tem como a gente cuidar né e ver os bons anos da nossa vida aí tranquilamente então aqui eu tô mostrando pra vocês é o porquê né adquirir essa receita porque você tem mais disposição os cardápios são fáceis de fazer dá para você ter mais vigor né sem restrição é um programa totalmente natural muito fácil de fazer sem encontrar qualquer lugar coisas que você nem imagina e muito gostoso mesmo bem bacana e a gente sabe que um dos maiores desafios né da pessoa que tem a diabetes é muito caro os produtos é muito caro alimentação e nós conseguimos encontrar aqui um cardápio a receitas incríveis mais de 500 receitas só é muita coisa e aqui tem alguns órgãos é é que falam sobre isso eu vim mostrar pra vocês aqui você vê a ver a cidade do negócio é hoje são mais de 12 milhões de pessoas afetada sete por cento da população mundial é brasileiro e o país o nosso país é o quarto país aí que atinge isso tudo aí e nós estamos aqui para mostrar o programa k1 é um programa que ele é formado por especialista americano tá justamente com o empreendedor Wagner dias né e tem esse lançamento exclusivo é com um cardápio de 500 receitas para diabetes é muito 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 bom muitas pessoas estão tendo resultado tá e tem muitos benefícios né aqui tem alguns deles o porque as pessoas sofrem diabetes e assim é um livro digital que a partir do momento que você receber você vai entregar na sua você vai receber no seu e mail muito bacana né e aqui você pode ver algumas famílias né utilizando nosso produto algumas alimentos que você fala não acredito que isso aqui dá para fazer é com essa receita dá dá sim doce também né a molecada aí ó se acabando os doces é muito bacana né e é um cardápio natural para você ter uma vida saudável começar a dormir melhor tem um estilo bem bacana sempre motivado muito bom muito legal e algumas emissoras né estão falando nosso produto abandinius ao uol né algumas pessoas falando e aqui tem algumas pessoas falando né dos seus resultados que tá acontecendo se vale a pena se não aí tem um tem um maio falando aí que não existe nenhum equipamento especial alimento é isso mesmo né tem a sida silvana enfim tudo aqui vocês podem olhar pode conferir então é muito importante isso aí e esse é o programa né digital que você recebe na sua casa pessoal lembrando não adianta nada 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 você comprar e não utilizar as receitas e não fazer eu acho é melhor que nem compre tá porque se for para não ter resultado é melhor não comprar não gastou dinheiro à toa tá bom não gasta e aí você também vai receber aqui mais dois bônus grátis né com 10 é movimentos físicos dá para fazer tanto em casa quanto na academia muito legal 50 tipos de chute de sucos né 50 tipos de sucos aí naturais cá um muito bacana você vai receber também tá e na boa dá só olhadinha aqui ó menos de 1,60 por dia só isso aqui é muito pouco tá e você vai ter o total garantia aí de sete dias você fala assim a vaga não gostei da receita não tô me adaptando não tem problema devolve aí eu vou receber um e-mail vou te devolver o dinheiro sem problema nenhum tá bom e aí agora você tem três opções tá é você pode não fazer nada e continuar com o mesmo problema que você está né é você pode tentar outras formas aí tomar outro remédio etc ou você pode estar comprando agora o produto o programa k1 diabetes em poucos dias até horas senti uma diferença incrível resolver isso de uma vez por toda pelo resto da sua vida não perca só hoje nenhum nem se nem 1,60 por dia nem 1,60 por dia tá bom é 47 reais você pode pagar no boleto pode pagar em quatro vezes não tem problema nenhum tá aqui tem algumas dúvidas aqui se você tiver alguma dúvida tá tudo aqui escala e esclarecido as coisas bem bem as claras ok e é isso aí e qualquer coisa você pode chamar a gente está aí para ajudar a apoiar você o importante é que você tem uma vida melhor uma vida mais tranquila fechou Deus abençoe você sucesso valeu